Capítulo 63 de Boruto Capítulo péssimo, galera O fandom que me desculpe, viu? Ou não desculpe não, porque é a minha opinião, né? Você tem a sua? É diferente? Comenta aí, vamos conversar Porque, velho, não aconteceu nada É por isso que eu gosto do Nish Aquele ninja que faz a diferença Porque eu tava lendo o capítulo e, tipo... Essa era a minha reação Lendo o capítulo Aí quando vem a parte do Nish Eu dei uma risadinha de canto de boca O Nish merece todo o meu amor É o melhor personagem de todo Naruto e Boruto Vamos lá, dá like nesse vídeo Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder As vindouras Notificações E também confere a nossa agenda De programação aqui no AllBlue A semana tá aí, ó Já quase acabando Teve muito conteúdo, vê aí o que você perdeu E apoia o AllBlue, tá, gente? Você que fica, Matheus Vai fazer vídeo de Boruto esse mês? Matheus faz isso, faz aquilo Apoia que o AllBlue precisa Tem aí na descrição o link Apoia-se Beleza? Você pode mandar um apoio Espontâneo É... Ou você pode também participar de recompensas Beleza? Vamos lá, gente Ó, até tava lembrando de um negócio Que é um plus Né? Aqui pro capítulo ficar melhorzinho Que é aquilo que o Code Revela Sobre o Karma, né? A essência do Karma Que tá estampado na thumbnail de vocês, né? É... E o Karma branco Do Code A gente chega lá e comenta essas coisas na hora Mas por que que eu não curti o capítulo? Porque... Ele foca Nesse núcleo do Boruto Envolvendo o Kawaki O Code Que tá se comunicando com a Aida Com a clarividência dela E não avança nada daí, velho E é 40 páginas, pô E é mensal o negócio Então eu fico, pô É o Kishimoto que tá escrevendo Ó, tocou, virou bosta, né? É o Rei Midas ao contrário Porque ela tá aqui, ó Criador, Supervisor Masashi, Kishimoto A Arte, Mikio e Ikemoto Então, tipo O que é que o Kishimoto faz? O Boruto discutir com o Kawaki A relação dos dois sendo construída É muito legal Mas aqui o que a gente vê nesse capítulo É mais do mesmo Sabe? Não, porque Eu tenho o direito de te defender, Kawaki Você tem o direito de Sair da vila E querer conversar com o Code Se arriscar Eu também tenho o direito de vir aqui E te defender Porque somos irmãos Repetitivo Legal Aqueles quadrinhos em que o Code Veste o capuz, né? E aqui por dentro do capuz dele Tá um Um desses Cinturões dele com a orelhinha Pra ele poder escutar A Aida e as informações dela Porque A galera não consegue rastrear O chakra do Kawaki Que ele consegue esconder Porque ele tem essa característica Utsutsuki Mas o Boruto A galera consegue rastrear E ele tá fora da vila Então é questão de tempo Porque a galera tá procurando Dentro da vila Quando a galera começar a procurar Fora Eles não foram muito longe não Então, ó Como é que essa luta Pode se desenrolar? É isso que me interessa O Code até oferece Um caminho, né? Através de um cinturão Pro Kawaki ir de bom grado Vamos lá? O que é que o Kawaki quer? Agora Ele vendo Que o Code Tá em colúdio Com outra pessoa Essa outra pessoa aí É manda chuva, né? E a gente sabe Que o Code caiu Nos Nos encantos Da Aida Então Acho que o Kawaki Com essa pretensão De conversar com ela Já é mais massa, né? Mas ele nem sabia Da Aida direito Então, tipo O Kawaki ter ido pra aí Já foi burro Só que agora Massa, beleza Ele viu umas coisas aí Nas entrelinhas Quer conversar com a Aida E ela também tem interesse No Kawaki Porque ela Quer ter o prazer Da conquista Genuína De alguém Já que todo mundo Obedece ela E a ama Por conta desse ninjutsu Dela Que eu ainda acho Que foi aplicado Pelo Amado Ela é a filha do Amado E o Amado Deve estar querendo usar Essas peças No tabuleiro do xadrez dele Pra Sei lá Dominar a Konoha Não acredito que o objetivo Do Amado seja isso Eu acho que ele quer Recuperar a filha Né? Mas bom O Boruto Ele Se prontifica pra lutar Com o Cold E ele já manda O Karma dele Aí você fica Caramba Vai ser uma batalha Ferrenha Mas não é bem assim não Dentro da vila É a parte do Nish Que eu amei, né? A galera tá procurando Internamente Não conseguem captar O Kawaki E aí o Naruto Pergunta lá pro Nish Ô Nish Cadê tu? O Boruto tá onde? Ele Pô Senhor Hokage Sem não A carinha do Nish Tipo uma gotinha de suor aqui Muito bom Tá demitido Tá ligado? E o Naruto Fica com a cara E aí é que começa a luta Do Boruto Contra o Cold Gente Entre uma coisa e outra Dessa luta Né? Que é Aqueles clichês De Taijutsu E Ninjutsu De Boruto Tem um painel Lindíssimo Aqui Do Raito Né? Do Do Boruto O trovão desenhado Com as linhas Um tracejado Mais grosso Achei muito lindo Muito, muito lindo mesmo Só que aí o Cold Sempre tá escapando Pela cinta dele Né? E aí é que ele manda Um karma branco Né? A gente sabe que o karma Do Cold É diferente Porque ele não tem Um Utsutsuki Dentro dele Ele não é um bom receptáculo Por isso que ele sempre Teve esse ciúme do Kawaki Não sei o que lá Mas ele tem Um poderzão aí E Ele começa a explicar A essência do karma Por que o Boruto Fica tão mais forte Por conta do karma Porque tipo São dados Né? Genéticos Dos Utsutsuki Que são implantados Nos outros E aí o que é que o Boruto Tem? Ele tem dados De combate De toda a história Dessa raça alienígena Chamada Utsutsuki Eu acho que o Boruto Então deveria ser Muito mais apelão Do que o que a gente vê Quando ele usa o karma Né? Mas eu acredito Que também o karma É o multiplicador Dos próprios poderes Daquela pessoa Então pode variar De pessoa pra pessoa Por isso Que o Cold Também já se mostra Superior Ao Boruto Só que aí Meu amigo O Boruto Pelo que eu vi No capítulo final É o Momoshiki Que despertou Mas eu acho que não foi Se não O Cold Ficaria louco Meu Deus É o Utsutsuki Aqui na minha frente Senhor Momoshiki Então é O Boruto Indo pro nível A mais Tem o Jougan Eu acredito Que foi o Jougan O karma do Boruto Pode ter dado Uma evoluída E É muito interessante Também nesse capítulo Uma outra coisa Que o Cold E o Masashi Kishimoto Ele fala muito Sobre essa coisa De Da intolerância Religiosa Né? Porque o Cold Ele é tão devolto A Utsutsuki Que ele quer Seguindo as doutrinas Dessa raça Ele quer dizimar O mundo Então é tipo Inquisição Pro mundo inteiro Eu gostei Eu encarei Como uma crítica A Extremismo religioso Aqui por parte Do Masashi Kishimoto Mas aí o capítulo Acaba E por mais que a gente Tenha umas coisas legais De se discutir Ele é raso O Boruto Se encontrou Com o Cold E Ativou o Karma E o Cold Explicou um pouquinho Sobre o Karma Caramba Em 40 páginas Vé Mangá mensal Esse negócio Tem que andar melhor Então sabe Parece estratégia De marketing O marketing É um grande inimigo Da humanidade Você vê gente Muito incrível Que tá ali No ostracismo Ou Nem é reconhecido Ou sei lá Não apareceu Pro mundo ainda E você vê Uma galera Babaca Milionária Ou sei lá Com grande relevância E nem é Nem oferece algo De bom Pro mundo Então tipo O que eu acredito Aqui Por que eu tô falando Tudo isso do marketing Porque eu acho Que São os editores Em Konluio Com O Masashi Kishimoto E eu tô usando Konluio Porque eles querem O nosso mal Eles querem Estender Boruto Quanto deve Porque Não vai ter O trituto Sei lá O neto de Naruto No futuro Acaba agora E essa é a galinha Dos alvos de ouro Do Kishimoto Porque ele tentou Fazer o Samurai 8 Deu ruim Falei Que ele é um Midas Ao contrário Ele toca Vira bosta Então tipo Tô revoltado mesmo Que um capítulo desse Subestima minha inteligência Quero saber o que vocês acharam Comenta e até a próxima Tchau